Campeonato Paranaense em Londrina, no estádio do Café, o time da casa enfrentou o Operário de Ponta Grossa. Na cobrança do escanteio, a Dilson pegou a sobra e marcou de virada. Operário 1 a 0. Outro gol de escanteio, desta vez do Londrina. Robert Leide, cabeça, empatou. Londrina 1, Operário 1. Toyó chutou forte, Neneca não conseguiu segurar. O centroavante, a Dilson, fez mais um e fechou o placar. Final Operário de Ponta Grossa 2, Londrina 1.